Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Cadeu meu rosto, cobriu o desgosto da pobre Maria Sozinha na estância, guardava suas ânsias e angústia que tinha Numa velha tapera, no pé de uma serra que ela herdou E o peão que amava, na curva da estrada, uma cruz me deixou Bateava solita, olhava aflita, pra um fundo recanto Talvez assistindo, a noite surgindo, nasceu desencantou Num sono profundo, se ausenta do mundo e se eleva no cadre Num sonho real, me estende a mão, ele oferece um mape Me deixa ver teus olhos, prenda a minha Me mostra teu sorriso, prenda a minha Quem acaba o lugar comigo, prenda a minha Vamos ver o sol se flor O rachito já deixou de ser capera E as flores te esperam, é primavera Foram meses, foram anos de espera Pra te dar o meu amor O dia raiou, e a lua levou O sonho de Maria A realidade só trouxe saudade Que vida fazia Passou-se os dias E a sua dormia Chegou ao fim Um belo estanceiro Tirou o sombreiro E lhe dizia assim Me deixa ver teus olhos, prenda a minha Vem mostrar teu sorriso, prenda a minha Vem acabar o lugar comigo, prenda a minha Vamos ver o sol se flor O rachito já deixou de ser capera E as flores te esperam, é primavera Foram meses, foram anos de espera Pra te dar o meu amor Obrigada Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro